Para surpresa minha, li. Então eu quero escutar de ambos, porque eu acredito no olho no olho. E eu acredito muito no Joel e no Ronaldo. Então o que eles me passarem, eu vou dialogando com eles e chegar na melhor solução para o Flamengo. Então eu não acredito nessa coisa de brigando. De repente um comentário, poxa, não é crítica. Então primeiro eu vou conversar com ambos e escutar deles o que realmente aconteceu. Mas para mim foi surpresa, porque eu não estou vendo ambiente entre os dois ruim não, pelo contrário.